Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e preste muita atenção porque tem 13 criptomoedas que receberam uma carga de compras muito grande recentemente de baleias de Ethereum, então vamos falar a respeito disso que está ocorrendo eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like maravilhoso nesse vídeo, sem medo de ser feliz, assim você me ajuda bastante e o primeiro link que está aqui na descrição é o da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para cadastrar-se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade mas e aí, você já ouviu falar a respeito das baleias do mercado financeiro? são grandes investidores que detêm enormes quantidades de ativos e tem o poder de influenciar diretamente o mercado com suas ações e no mundo das criptomoedas, as baleias de Ethereum estão causando aí uma atividade meio frenética bom, recentemente, então esses gigantes movimentaram aí cerca de 2 bilhões de dólares e compraram 13 altcoins diferentes, isso mesmo você não ouviu errado, são 2 bilhões de dólares e 13 altcoins nessa brincadeira agora vamos explorar o que está por trás dessa atividade frenética aí das baleias de Ethereum e entender o impacto dessas movimentações no mercado cripto então as 13 altcoins são Aave, Shilink, Uniswap, Synthetix, Yearn Finance, Uma, Ren, Lupring, Kiber Network, Bancor, Balancer, Curve Finance e SushiSwap então a movimentação dessas baleias indica que elas veem um potencial de crescimento nessas altcoins e estão aumentando suas posições nelas e essas ações podem ter um efeito dominó no mercado levando outros investidores a também comprar essas altcoins gerando uma maior demanda e consequentemente elevando os preços então o que isso pode significar para os investidores de criptomoedas como você, como nós? bom, é importante prestar atenção nessa movimentação das baleias pois elas podem indicar tendências e oportunidades de investimento no entanto é fundamental a gente fazer aí a nossa própria pesquisa e analisar cada altcoin de maneira individual antes de sair investindo loucamente o nosso dinheiro mas em resumo, a recente atividade das baleias de Ethereum no mercado das criptomoedas indica que elas estão otimistas quanto ao potencial de crescimento dessas 13 altcoins mencionadas então é muito importante a gente ficar atento a essas movimentações e considerar aí essa oportunidade de investimento que pode ser apresentado através dessas movimentações então por favor antes de ir embora mete aquele like sem medo de ser feliz e até mais